A Cufa está com uma campanha para ajudar o povo Yanomami no norte do país. As doações em dinheiro podem ser feitas pela internet, mas quem quiser doar alimentos e produtos de higiene pode fazer a entrega na sede da Cufa Paraná, que fica aqui em Curitiba. Esta arrecadação da Central Única das Favelas é para ajudar os povos indígenas Yanomami. Sobre isso a gente conversa agora com José Antônio Campos, que é presidente estadual da Cufa. A Cufa, então, além de ajudar as favelas, como o próprio nome diz, a Central Única das Favelas, também realiza ações pontuais para outras pessoas? Nesse exato momento, as favelas se juntam para poder auxiliar os povos originários, devido a toda a situação que foi exposta pela grande mídia, onde nós vimos situações deploráveis de pessoas passando fome e desnutridas por falta de alimento, e isso nos compadeceu a poder auxiliar essas famílias, essas pessoas, nesse exato momento. Como que as pessoas podem ajudar? O que vocês estão precisando? Esse é o jeito mais fácil, né? Além das nossas redes sociais, que estão todas elas divulgando, né, como auxiliar, tanto via Pix, como trazendo, que nem no nosso caso, aqui em Curitiba, na Rua Silveira Neto, 805, no Água Verde, também pode estar nos contactando, que a gente faz aí a melhor forma para que esse alimento chegue aqui e daqui a gente consiga fazer todo o translado para que chegue em quem está precisando. Até Roraima a gente tem parceiro, né, tanto via terrestre como via aérea, que está fazendo essa logística para conosco, e de lá também nós montamos uma grande operação, que também dá em torno de uma hora de voo de Roraima até as tribos indígenas, mas a gente está com toda essa operação montada e já funcionando. Então, chegando aqui, deixando aqui, a gente consegue fazer todo esse translado para que chegue lá na ponta. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Então, vale reforçar a Central Única das Favelas, está pedindo a arrecadação de alimentos não perecíveis e também de materiais de higiene, que são essenciais para essas pessoas que estão enfrentando esta crise sanitária e também alimentar. O endereço fica na Rua Silveira Neto, 805, no bairro Água Verde, aqui em Curitiba. Você também pode procurar a Cufa pelo site cufa.org.br. De Curitiba, Maria Guida.